Música Bem pessoal, hoje vou fazer aqui um vídeo só de bastidores para vos mostrar o que é que eu costumo utilizar para gravar e para vos mostrar também aqui um bocado de como é que as coisas funcionam Portanto, a minha câmera principal agora é a Sony RX100 Mark V Portanto, como podem ver ali É a câmera que eu utilizo como principal e está à minha frente Depois em baixo tenho o microfone Zoom H2N E aqui de lado, como câmera secundária, passou a ser a minha Canon G7X que acaba por fazer aqui estes segundos planos E depois para a iluminação, costumo ter aqui uma softbox a dar aqui a iluminação para esta zona que vocês já conhecem que eu já fiz a montagem aqui desta mesa e apresentei-vos aqui um bocado o espaço Aqui o meu espaço é mesmo pequeno Como podem ver, não tenho assim muito espaço Portanto, tenho sempre as coisas arrumadas Ali ao fundo é onde tenho as coisas que vou recebendo e que vou tendo para análise e que vou analisando E basicamente é isto que vos tenho para mostrar É um vídeo muito simples, um vídeo aqui Só mesmo a mostrar porque eu acho que às vezes as pessoas têm curiosidade de saber como é que as coisas são gravadas e como é que nós organizamos as nossas coisas Mas como podem ver é um setup bastante simples É um setup temporário porque esta mesa também é utilizada para o meu filho estudar Portanto, eu basicamente tenho que ser um sítio prático É um sítio em que eu posso arrumar as coisas Não tenho sempre tudo montado E depois fica tudo disponível para eu poder voltar a gravar Mas acho que é sempre interessante vocês poderem ver os bastidores Verem como é que as coisas funcionam É aqui uma coisa muito simples mesmo Nada de muito complexo Espero que tenham gostado assim de um vídeo muito simples Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários Subscrevam o canal para continuar a receber novidades E até a próxima